Em um trabalho coordenado entre o Serviço de Inteligência P2 do 30º Batalhão e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, GAECO, foi realizada nas primeiras horas desta sexta-feira uma operação para cumprir 13 mandados de prisão preventiva e outros 13 de busca e apreensão contra traficantes de drogas do Complexo PPR, formado pelas comunidades Perpétuo, Pimentel e Rosário. Seis mandados de prisão foram cumpridos na operação desta sexta-feira. Outros seis acusados já estavam presos e um não foi cumprido, já que o acusado conseguiu fugir. Além dos agentes da Polícia Militar e do Ministério Público, participaram da operação a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal com a unidade de cães K9. O promotor Fábio Miguel e o comandante do 30º Batalhão Tenente Coronel Alex Oliva falaram sobre a operação. Doutor Fábio e o Coronel Alex Oliva, que representam as forças de segurança aqui do município, têm mais uma operação de combate ao tráfico de drogas em Teresópolis, uma operação que se mostrou exitosa. Doutor Fábio, eu queria que o senhor falasse o que motivou, o que levou a essa operação. O que motivou foi a elaboração de um relatório de inteligência feito pelos policiais de serviço reservado da PM, que foi nos encaminhado junto com algumas imagens feitas pela população que identificavam o tráfico na localidade. Com base nisso, o GAECO instaurou um procedimento e nós utilizamos de várias técnicas operacionais de inteligência para poder identificar todos esses meliantes e as suas atuações. De forma inédita, pela primeira vez o GAECO utilizou os drones do Ministério Público, de maneira também a identificar a movimentação das bocas de fumo e os seus membros. A gente tem uma filmagem que é até interessante, a gente fez uma ação coordenada com a Polícia Militar e à medida que o Ministério Público estava filmando o tráfico, a Polícia Militar entrou e pôde verificar eles correndo, se escondendo. E com essa função, junto com os policiais da P2A lá dentro, a gente identificou quem eram essas pessoas. Então a gente pegou essas imagens, as imagens colhidas pela população, periciamos e tivemos certeza de quem eram os indivíduos. Então com base nesse trabalho em conjunto com a Polícia Militar, que foi fundamental não só no início, como no meio e sobretudo agora no final, resultou uma operação que me parece bastante exitosa, porque a gente teve 99% dos presos, de 13 prendemos 12, não tivemos nenhuma troca de tiro, nenhum cidadão baleado, ferido. Tivemos um policial ferido sem gravidade, em razão de uma mordida de um pitbull. Então assim, não tivemos a paralisação das escolas, nós tivemos a normalidade daquela comunidade na medida do possível, foi uma ação cirúrgica, rápida, que me parece que foi bastante exitosa para o município. E demonstrou aqui no município de Teresópolis a união de todas as forças, né coronel? Então assim, não só da Polícia Militar, que é a nossa parceira e nos acompanhou do começo ao fim, como na data de hoje, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública, que inclusive com as ações dos cães dele, nós logramos eles em apreender uma quantidade de drogas. Agora, essa operação, o start dela não foi hoje, né? Parece que em outras oportunidades vocês já conseguiram prender, através desse serviço de inteligência, outros membros dessa facção criminosa. Sim, ao longo da investigação, o serviço reservado da Polícia Militar, junto com o policiamento ostensivo e o GAP, do Ministério Público, utilizou as informações para fazer várias prisões e várias apreensões de droga. Ao longo da investigação foram apreendidas quase 200 mil pedras de crack. Tudo fruto desse trabalho integrado de inteligência entre a Polícia Militar e o GAECO e o GAP aqui de Teresópolis. Agora, coronel Alex Oliva, a gente já havia conversado sobre o trabalho importantíssimo de inteligência da Polícia Militar. É um trabalho que a gente, como cidadão, não percebe o trabalho feito de inteligência, de investigação da Polícia Militar. Eu queria que o senhor falasse, lógico, evidentemente, não tem como revelar as estratégias utilizadas, mas como é importante esse trabalho para o êxito de operações como essa? Nós julgamos fundamental a produção de conhecimento, o trabalho de inteligência para a execução de uma operação. O desejo de todos é que sempre se cumpra a lei da forma mais branda possível. O que eu quero dizer com branda? Que não tenha nenhum tipo de efeito colateral. A nossa intenção sempre é a aplicação da lei e prender quem realmente está cometendo o ato delituoso. Por isso, a inteligência é importantíssima. Primeiro, porque facilita a identificação, o modo operante de quem age desse jeito e também nos ajuda a direcionar o policiamento ostensivo. A gente compreendendo a movimentação dos meliantes, por vezes de um bairro, de um logradouro para outro, para a gente fazer esse acompanhamento e tentar sufocar na origem. Todas as forças de segurança que atuam no município estavam juntas nessa operação, mas a polícia militar estava à frente das ações mais contundentes. E aonde foram feitas essas ações hoje? Hoje foi no complexo do PPR e eu queria ressaltar mais uma vez essa parceria do Ministério Público na pessoa do doutor Fábio e do doutor Bruno, que fizeram um trabalho magnífico. É difícil a gente traduzir em palavras o tamanho e da importância do trabalho dele. Se não fosse o trabalho dos senhores, de fato, a gente não estaria aqui com uma operação tão exitosa, como o doutor Fábio ressaltou. De 13 mandados de prisão, 12 cumpridos. Além dos mandados de prisão cumpridos, drogas também foram encontradas, né? Perfeitamente. Drogas também foram encontradas. E a gente ressalta mais uma vez que essa integração entre as forças é o que faz a diferença aqui. A gente que já passou por outras unidades, o doutor Fábio tem uma experiência muito grande de capital e de muitas outras regiões, sabe que isso aqui faz a diferença. Esse nível de comprometimento dos policiais aqui, como a gente costuma dizer, são clientes do próprio serviço, porque seus familiares, filhos, pais, mães estão aqui, é o que faz a gente ter resultados tão efetivos. E um recado para quem resolver se aventurar em algum tipo de delito. Terão a repressão devida, qualificada, técnica, mas devida. Não vai ficar impune. E uma amostra disso que o coronel está falando é que, de forma inédita, o líder da organização criminosa vai para um presídio federal. Estou enfatizando isso porque isso, assim, é uma decisão judicial difícil de conseguir. Então, assim, são só casos excepcionais, são lideranças de grande porte, que causam um mal muito grande dentro do Estado e que o Estado, mesmo preso, não consegue contê-lo. Então, o Robson, que é o líder dessa organização criminosa, graças a todo o trabalho de inteligência que é feito pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, pelo GAP, ao longo de anos, possibilitou hoje que ele seja transferido para o exílio federal. Então, reforçando as palavras do coronel, não me parece uma boa ideia se aventurar na criminalidade aqui em Teresópolis. E, certamente, o que a gente pode acrescentar foi o maior impacto, a maior perda que eles poderiam ter a transferência desse trabalho do doutor Fábio de transferir esse criminoso para um presídio federal.